Olá! Você ainda tem dúvida do que é mutação diluída? Trago aqui para você um exemplo claro sobre essa mutação. Nós temos aqui um tarim ancestral, a diferença de cor para um diluído e a diferença de cor para um duplo diluído. Porém, não são só essas informações que vai te deixar um expert nessa mutação. Você precisa compreender como que se comporta essa mutação, quais os possíveis filhotes que nascem desta mutação e se os filhotes dessa mutação podem ser portadores. Todas essas informações eu trago para você em um livro exclusivo com ótimas informações, ótima ilustração e com exemplos claros dos possíveis filhotes que nascem de uma ave diluída. Basta você falar, eu quero que eu deixe o link para você desse livro aqui nos comentários. Já vai lá e clica! Eu quero que você esteja! Eu quero que você esteja! Eu quero que você esteja!